Paga, 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 paga O doutor garantiu sua total segurança Entra Matusalém, sai com cara de criança Relaxa em coma, entra em coma, lipo nela, impo donzela Garota redução, cai na dança do facão 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 Paga, paga, emprestação Corta a cola da injeção No inverno ou no verão Cai na dança do facão Paga, paga, emprestação Corta a cola da injeção No inverno ou no verão Cai na dança do facão 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 Dança do facão